Quanto tempo já tem essa prótese sua? Fez um ano? Não, acho que é nove meses, dez meses, um por cento. É? Você pôs ela em junho? Não, setembro. Setembro, oito meses? Setembro, oito ou nove meses. Pessoal, fixação aí de uma prótese de nove meses. Muita gente pergunta quanto tempo dura. Isso é muito relativo. Depende exclusivamente dos seus cuidados. Se você cuidar bem, ela vai durar bem. Essa daqui é uma já de nove meses. Então a gente vai fazer agora, vamos secar. E eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar a conexão dessa prótese. Agora o mês que eu casei já é maio. É o mês das novidas. E eu nem sabia. Você não sabia? Eu descobri depois que eu fui procurando as coisas. Porque o motivo de a oito de maio é porque é o dia que a gente se encontrou. Mas... O motivo de a oito de maio é porque é o dia que a gente se encontrou.